Familiares do vendedor Carlos Magno dos Reis, de 41 anos, assassinado em 2020 em Araguaína, foram para a frente do fórum para pedir justiça e a prisão de um dos acusados de participar do crime que está respondendo ao processo em liberdade. No momento, acontecia uma audiência, um dos envolvidos e um dos familiares estava sendo ouvido. Se encontra preso preventivamente o empresário Almirley Alves de Castro, indiciado pelos crimes de homicídio qualificado, sequestro, tortura e ocultação de cadáver. O empresário cometeu o crime porque teria suspeitado que a vítima tinha furtado o celular de sua esposa. Em uma chácara, Almirley Alves e o comparsa Cláudio Kennedy Goiás Rodrigues de Araújo amarraram a vítima e se revezaram em uma sessão de torturas físicas e psicológicas, insistindo para que Carlos Magno assumisse que havia furtado o aparelho. A vítima, por diversas vezes, negou o furto. Carlos Magno teria tentado fugir, mas foi alcançado por Almirley próximo a um córrego. Debilitado pela tortura, Carlos Magno não teria tido força suficiente para reagir e terminou morrendo afogado por Almirley. Após verificarem que Carlos Magno estava morto, Almirley e Cláudio Kennedy teriam retornado para a cidade, onde compraram uma pá e uma lona. Depois retornaram à chácara, onde cavaram um buraco e enterraram o corpo da vítima. O acusado, Cláudio Kennedy Goiás, responde o processo em liberdade pelos crimes de sequestro, tortura e ocultação de cadáver.